Cara, se há um espírito que nos anima e que ele está conectado com os planos de realidade que a gente não entende e ele nos meio que diz o que fazer, talvez não fosse inteligente deixar ele dizer para nós o que a gente tem que fazer, já que ele manja do que está acontecendo. Eis o drama. Em tese era assim. De que maneira? O espírito pensa, ou dá uma ordem, como ele está ligado a esse corpo, chama-se encarnação, o cérebro se acende e então a gente age. Mas aí tem um problema. Alguém chamado Eva tomou algo parecido com isso aqui. Lá atrás, Eva não comeu a maçã, Eva tomou uma bebeiragem, advinda de um processo evolutivo do xamanismo ancestral, do qual a gente não sabe quase nada, e do jeito que há bebidas que provocam hoje em dia, como ayahuasca, canábis, uma série de efeitos psicodélicos. Lá atrás, quando Eva tomou uma bebeiragem dessa, ela destravou, ela desbloqueou certas traves, travas, lacres do nosso genoma. Mas Eva já usava o mesmo equipamento que nós? Eu quero dizer, o corpo dela? Já. Os 28.869 genes que ela tinha, é exatamente igual o seu e o meu, e já tinha o gene Fox P2, que é o gene da racionalidade. Só que estava tudo travado. E Adão e Eva, portanto... Por quê? Porque a gente era meio pet? Meio retardado. Tá, mas a gente era o cachorrinho? Nós éramos os animais de estimação dos deuses, segundo as mitologias. Entendi. E Eva e Adão, então, romperam com isso. Então, eles são heróis. Sim. Tá. Só que antes disso, tem outras heroínas, chamada Lilith, tem outra heroína chamada Pandora, que é uma outra mitologia. Então, quando você fala de Adão e Eva, você não está falando necessariamente do início da humanidade. Tem coisa antes. Não tem. Adão e Eva, o início de como a história, sob a ótica judaico-cristã, contou o mito da criação, copiado da linguagem dos sumérios, que contaram isso primeiro do que os hebreus. Entendi. É, bom, porque, assim, se você for ler a Bíblia, como você deve ter lido bastante na escola, pouco antes de Adão e Eva, a Terra era sem forma e vazia, né? Na Bíblia. Na Bíblia. É, mas, assim, depende também, inclusive, da versão da Bíblia que você tem. Porque a Bíblia diz, assim, que houve um tempo em que existiam na Terra filhos de humanos e filhos de deuses. Os filhos de humanos em tudo eram iguais aos seus pais, mas os filhos dos tais deuses, sim, estes tinham uma parte do seu sangue, sangue, que a gente hoje chama código genético, de uma mãe terrena, mas um ser de fora teria tido relações ou manipulado alguma inseminação. Então, esse fruto dessa relação era filhos de deuses, ainda que tivessem o corpo igual a um ser humano, mas eles tinham características que os diferenciavam dos homens e mulheres filhos de humanos. E qual é o primeiro filho de Deus, entre aspas, o filho de extraterrestre ou de extrafísico, que a Bíblia cita? Adão. Então, Adão não foi o primeiro humano nos termos em que a religião conta. Adão foi o primeiro protótipo da história contada pela Bíblia de interferência de seres de fora na linhagem humana. Então, quando você vê aquela relação Adão, Sete, Emos, Cainã, Maralaréu, Jarede, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, por que a Bíblia faz questão de citar essas figuras? Todos eles viveram 700, 800, 900 anos, eram muito mais inteligentes que os outros humanos e tinham a capacidade física, blá, 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 blá. O que é isso? A influência dessa genética não humana que foi inserida nessa linhagem de Adão e Eva. Isso na mitologia judaico-cristã. A pergunta é, por que é que isso foi feito na linhagem que viria a dar no povo hebreu e no povo judeu? Segundo as fofocas mitológicas, nesse mesmo período, lá no sul da Índia, na tradição Kumara e Kandã, Shiva, que era um deus concorrente de Brahma, que é o mesmo Javé, também estava cuidando de escolher uma linhagem humana que representasse a genética dele, porque a humanidade, a terra estava sob disputa. Dos deuses. Dos deuses. De como os humanos herdaram a terra, e não era essa a perspectiva das notícias mitológicas, quem deveria ter herdado a terra. Ou era Enki ou Enlil dos Anunnakis, ou Zeus, ou sabe-se lá quem, dos seres extrafísicos de um universo vizinho ao nosso. E tu sabe o que rolou aqui, que ficou nóis? Porque todos eles faliram e os Anunnakis criaram um problemaço. Está descrito no chamado livro Perdido de Enki. Quando o clã de Enlil e o clã de Enki, os seus filhos, que ficaram aqui na terra, entraram em choque e terminaram explodindo cinco bombas no vale de Sidim. E aí nós estamos falando da história de Sodoma e Gomorra na Bíblia, que foram destruídas por explosões que ninguém entende. Só que nos mitos da linguagem sumeriana, que depois foi substituída pela linguagem acadiana. Então, nos mitos que contam a história dos Néfilim ou dos Anunnakis, são os mesmos seres, só que chamados na linguagem suméria, Néfilim, e na linguagem acadiana, Anunnakis. Na cultura pop, o Néfilim geralmente é o filho do anjo. É o filho de um anjo com um demônio, ou é o filho de um anjo com um ser humano, alguma coisa assim. Mas essa cultura precisa refletir um pouco, ou simplesmente é só com maravilha. Então, é toda uma história dessas figuras que brigavam disputando quem herdaria a terra, e desde que eles explodiram essas bombas... O problema é que quando se explode bomba nuclear, cria-se no solo da região um tipo de vitrificação com um elemento químico que só existe na hora em que isso... E lá tem, lá onde no Vale do Sidim tem... Foi isso que aconteceu com a... Como é o nome dela? Sara, que olha para trás e vira uma estátua de sal. É Sara o nome dela? É Sara. Um dia ladrão, viu? Falou que eu manjava mais ou menos? Veja só, Abraão, a esposa Sara, eles foram procurados por seres de fora que disseram, ó, nós vamos destruir Sodoma e Gomorra, blá 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 blá. Aí Abraão tinha um sobrinho chamado Ló, que vivia, e tentou dizer, mas se tiver gente justa lá... Então, a esposa de Ló é que virou estátua de sal. É, então, você está falando... É que você falou assim, cara, os caras brigaram, estouraram as bombas ali. Mas o problema é o que foi? O vento nuclear, isso foi no Vale do Sidim, que fica na Palestina, o vento nuclear foi levado, a poeira nuclear foi levada pelo vento para a Suméria e acabou com as cidades dos Anunács. Aí os Anunács se ferraram, perderam as bases que tinham, por isso que não mais puderam dominar a Terra. Entendi. Mas sobrou para os humanos. Demo sorte, talvez. Os portais se fecharam, a turma desse universo vizinho também queria dominar. Então, assim, todas as componentes acontecendo para que os humanos arrassem a Terra. Se isso é sorte ou se isso é azar. É um design inteligente. É difícil de ser hoje estabelecido assim. Você está dizendo, então, já, que se as coisas tivessem acontecido diferentes, a gente haveria na Terra humanos e, sei lá, no caso, Anunács e a gente... Vários outros seres pensados. Entendi. Provavelmente seríamos mão de obra para os caras, porque eles aparentemente são muito mais envolvidos intelectualmente falando. Eles tinham mais tecnologia, mas acontece que, como o próprio Enki fala, e o Enlil também, os humanos começaram a se reproduzir como coelhos. Entendi. E eles, os Anunács, não conseguiam se reproduzir nesse mesmo padrão. Segundo, os Anunács têm um quê de retardamento mental? Ah, é? Eles são extremamente inteligentes no sentido de produção intelectual, tecnológica... Mais esperteza. Mas no sentido de compreensão e sagacidade, não. E nós, humanos, temos toda a sagacidade. A gente inventa uma mentirinha. E Eva desbloqueou tudo. Nós somos, segundo essa fofocada toda que me envolve, se está certo ou não é outra história, de tudo que foi criado até hoje, 13,8 bilhões de anos da história universal, nós, os humanos, frutos desse acidente e de outros incidentes, terminamos desbloqueando todos ou boa parte dos códigos e travas e lacres que a tal Trimurte, Brahma, Vishnu e Shiva, só criavam espécies com esses lacres e travas para que eles pudessem controlar. Para manter o controlado. E por isso que Javé e os demais deuses ficaram pé da vida com Adão e Eva, porque eles desbloquearam isso. Aí, como eles não mais tinham controle automático no campo da genética, eles descobriram a outra forma de controlar os seres humanos. Aí, aqui, entra a tese da mente bicameral de Julian James, que é um psicólogo, filósofo estadunidense, que no ano 1976 publicou um livro chamado A Emergência da Consciência no Ocaso da Mente Bicameral. Que nome feio é esse? Nossa, eu não faço a menor ideia do que você acabou de dizer. Pois é. O nosso cérebro tem duas câmaras, dois hemisférios. A tese de Julian James é que em um dos hemisférios incide o quê? Todas essas coisas que ele chama de a voz dos deuses. Tá, tá. E até... Que é isso que você sente. Isso. Tá bom, tá bom. Todo ser humano sente essa invasão. O nome chique para isso é mediunidade. Tá. Alguém sem pedir licença, de repente já se vê sua cabeça sendo usada para... Isso não é elegante, não é ético. Não é decente. Cara, você se sente invadido? 100%. Eu não aplaudo isso. Interessante. É. Por isso que eu não posso ser comparado a figuras que dedicam sua vida. Entendi. Amorosamente a fazer isso como o Chico Xavier, o Divaldo Franco, eu esperneio o tempo inteiro. Porque eu cobro dignidade de mim mesmo, então posso me permitir, não de outros seres humanos, mas desses seres cobrados. Porra, é essa cara. Eles costumam respeitar? Não. Esse é o problema. Eles te veem como um menor? Sim. Todos nós, para esses seres, não valemos muita coisa. Os demos dizem, vocês humanos são sujos, nós somos limpos, nós surgimos do fogo, vocês surgiram do lamaçal, do barro, da podridão. É assim que eles pensam. Só que, de novo, essa turma é meio retardada para a percepção de algumas questões no campo dos valores filosóficos. De novo, eles são extremamente capazes de produzir o que for no âmbito tecnológico. mas, no âmbito da compreensão e dos valores emocionais, nós humanos podemos ser mais monstruosos que eles, mas, ao mesmo tempo, nós podemos construir, como fazemos, sensações altruísticas que ninguém mais, nessa criação, consegue. Um ser humano pode ser o pior monstro e bestial e, ao mesmo tempo, ele dá a vida por alguém que ele ama. Não é verdade? Esses seres não dão um pedaço de casca de um ousado, eles trocam, querem fazer pacto. Por isso que Javé, o Deus Bíblico, quer fazer pacto o tempo inteiro, porque eles têm uma deformação emocional. E nós, humanos, superamos esse padrão devido a um incidente, devido à ingerência de química que veio de fora. Mas, Jean... O xamanismo surgiu para fazer isso, só para você ter noção. Faz sentido. E ninguém sabe disso. Espero que você tenha gostado do conteúdo do nosso vídeo. E se você chegou até aqui, significa que você tem interesse em aprender mais ainda sobre a revelação cósmica e todos os painéis que fazem parte desse conhecimento. Por isso, gostaria de convidar você a conhecer a comunidade Ormum, a nossa plataforma e aplicativo de ensino com milhares de horas de conteúdo sobre os mais diversos tópicos e assuntos. É só tocar no link que está na descrição desse vídeo para conhecer e se juntar à nossa comunidade de estudos sobre a revelação cósmica.